Ela é um anjo lindo Mas parece um milagre Seus olhos vêm mais pra dentro Seus olhos passam verdade Parece ser de outra terra Ou talvez em outro céu Se tem asas na sua mente Se tem luz nas suas mãos Ela é meu doce de mel Lucita, lucita Pedacinho de estrelinha Cheia de amor e de sonhos Transparente, bonequinha Lucita, lucita Não vai embora por favor Não vai embora por favor Eu preciso da estrelinha Nos seus olhos bonequinha Eu também sei Te preciso Contigo pude aprender A carícia e a ternura O sol contigo Encontrei Amigo doce maestro Jamais irei te esquecer Lucita, lucita, lucita Transparente, bonequinha Teus olhos foram Teus olhos foram Teus olhos lindos A estrela Lucita, 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 lucita Você foi a flor mais barba Você foi a flor mais barba Na minha vida Lucita, lucita Lucita, lucita